Esse vídeo é um oferecimento da loja GearBest, na GearBest você encontra roteadores da D-Link com 4 antenas top de linha por apenas 34 dólares, link na descrição Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez trago para vocês mais um VG News Isso aí, temos uma ótima novidade hoje, como vocês já viram aí no título e na capa E calma aí para o pessoal que está pedindo, está pedindo muito ranqueada solo Jeff, cadê as ranques solo? Semana passada eu estava estudando ali como fazer live, conseguimos, fiz alguns testes durante a semana então pode ficar tranquilos aí que todo final de semana tem partida aqui quer dizer, tem live para vocês com os jogadores, com os inscritos, com as guildas também quiserem participar sempre 9 horas da noite, no sábado e no domingo, você está convidado E amanhã, meu dia, teremos finalmente um vídeo de partida ranqueada solo Só não posso falar muito como foi a partida, acabei de gravar ela Vou editar nesse momento assim que publicar esse outro vídeo que está saindo nesse momento hoje à noite E a notícia é o seguinte, para os amantes da Celeste, acabou de sair uma nova skin para ela Isso mesmo, a Celeste, cara, uma das heroínas, se não a heroína que mais tem skin no jogo acaba de ganhar mais uma, e dessa vez é de nível rara Será a Celeste Borboleta Essa foi a arte divulgada dessa skin até o presente momento Pelo que podemos ver, essa skin foi inspirada na cultura chinesa Está muito bonita mesmo Bom, em todo lançamento de nova skin ou novo herói a gente sempre observa aí a arte para ver se tem alguma coisa ali escondida que dê alguma dica sobre um futuro herói ou uma futura skin Dessa vez não temos nenhuma novidade desse tipo A imagem ali é bem simples Não tem nada de fundo assim que possa preencher dar uma ideia de alguma coisa nova que está por vir E não tem nenhum personagem que é o principal Então não vai ter essa polêmica aí Será que é um novo herói? Será que é uma nova skin? Não, não tem É uma skin que está muito bonita Aí agora você me pergunta Jeff, assim que divulgou como essa skin está em jogo, liberou um vídeo aí para a gente A resposta é não, eles ainda não mostraram nenhum vídeo mostrando como essa skin está em jogo Porém, entretanto, todavia Eles mostraram aquela imagem que vocês já estão cansados de ver Vocês já sabem como é Mostrando como a skin está em jogo com cada um dos efeitos das suas habilidades E essa aqui foi a arte mostrada da skin Bom, como falei no início do vídeo, essa é uma skin de nível raro Então, já era esperado que ela não tivesse mudanças dos seus efeitos visuais das habilidades Então, não tem as habilidades continuam da forma que é Afinal, é uma skin de nível rara Para as meninas ou para os meninos que quiserem ter essa skin como seu papel de parede Eu estarei publicando lá nesse exato momento Na nossa página no Facebook lá A imagem é só baixar e botar como papel de parede do seu celular Agora diz aí, o que você achou sobre essa skin? Comenta aqui abaixo se você gostou ou não gostou Ou queria uma skin de um outro herói Eu gostei porque é uma skin muito bonita Mas eu quero skin para outro herói também, cara A Celeste já tem bastante skin Então vamos pensar um pouquinho aí nos outros Vamos ver se vem skin bacana lá na frente Por exemplo, cara, para o Oso O Oso tem apenas uma skin Coitado, cara Ele está sendo judiado Vamos fazer uma skin maneira aí Para o Oso, quem sabe um macaco de fogo Ou algo do tipo Deixe as suas ideias aqui no comentário também Para uma skin maneira do Oso Mas não vale copiar outros jogos, cara Vamos ser originais E agora eu peço que você ajude o canal Clicando aqui embaixo no joinha, no gostei Se puder também favorite esse vídeo Compartilhe com seus amigos Compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, Facebook E demais redes sociais E se você for novo no canal Vai aqui abaixo, clique nesse botãozinho vermelho De inscrever-se e ative as notificações Nesse sininho que fica logo ao lado Assim ele irá te avisar sempre que tiver vídeo novo Aqui no canal E só lembrando que todas as redes sociais do canal Inclusive nossa página no Facebook E nosso grupo lá no Facebook Estão aqui na descrição desse vídeo É só clicar aqui em ver mais E você poderá acessar todas as redes sociais do canal Então é isso, até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau! 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 Tchau!